Fala pessoal, tranquilo? Manchester aqui, sem muita enrolação, já tem um tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal, acho que pode ser útil pra você ou de repente pra algum amigo que você conheça que vai passar por essa Gwyn aqui. E bora lá! Aqui eu vou trazer um vídeo de solo pra vocês e dar algumas dicas pra vocês passarem por essa Gwyn Master aqui ou com solo com o menor gasto possível. Nessa primeira joia, por assim dizer, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que os especiais dela, eles são com controle invertido. Então quando ela soltou o especial 1, você vai correr pra frente ao invés de correr pra trás. Como que você vence essa joia? Você tem que fazer com que a Gwyn Master adquira 4 proezas. Tá, como é que eu vou fazer isso? A Gwyn Master vai adquirir 1 proeza cada vez que ela encher uma barra de poder e ela tiver mais poder que você. Então acaba aqui em miúdos dos miúdos. Tu vai soltar teu especial antes dela encher o especial 1 dela. Quando ela tiver quase enchendo o especial 1, ou dane-se, antes, não tem problema, você vai soltar o seu especial. Se ela ganhar uma barra de poder e você tiver mais poder do que ela, ela não vai ganhar a proeza. E aí você vai ficar 20 minutos aqui batendo nela, vai ficar desesperado, igual eu já fiquei. E basicamente é isso. Dica bônus, e eu vou falar isso várias vezes durante o vídeo. Intercepta essa jossa, intercepta. Quando você intercepta, você ganha um reloginho, aquele reloginho que tá ali em cima ali, entra em cooldown, aí você consegue ter mais tempo, tá? Depois que você faz com que ela fique com 4 proezas, basta que você dê uma destreza de um especial. Beleza, a segunda joia, a joia vermelha, né, na ficha dela tá escrita a joia do Killmonger. Aqui você não pode bater na defesa dela se ela fica insuperável, como vocês acabaram de ver ali. A gente erra pela didática, né? Acredita nisso que é sucesso. Basicamente é isso. E sempre que ela soltar um especial, ela vai ficar com um escudinho azul, que acontece alguma coisa que eu nunca parei pra ver, mas eu acho que se você soltar um especial, ela vai ganhar uma barra de poder também. É aquele nó de retaliação. Como que você remove isso? Interceptando. Essa joia aqui é muito tranquila, cara. O que você tem que fazer é dar porrada, não bater na defesa e ficar interceptando a luta. Se você tiver dificuldade pra ficar interceptando, uma alternativa que pode te ajudar é dar o Jits e fecha a defesa. Aí você espera ela te bater na defesa, ela vai soltar o pesado e você dá a retaliação. Segunda joia já foi, vamos pra terceira joia. E por que que o Nick Fury é um deus pra essa parte? Pessoal, o Nick Fury, acima de 4 ou 5 cargas, aquelas cargas ali que me fugiram o nome, fúria, tática, carga, tática, ele não pode errar ataques. Então pouco importa se ela tá com escudo ativo, escudo desativo, se ela solta um especial, basta que eu dê porrada, não tem problema. Mas, se você não vier com o Nick Fury pra fazer essa luta, for usar outro herói, que é possível pra cacete você fazer com outro herói. Depois que ela soltar um especial, você vai dar um hit pra retaliar e você vai voltar. Beleza? Faz isso na manha, dá um hit e volta. E aí depois você continua a luta normal. E vou repetir uma vez, mas eu vou repetir várias vezes. Intercepta, por favor, faz isso. Porque isso vai facilitar demais a sua luta e vai fazer com que aquele reloginho ali do cooldown permaneça parado. E você ganha mais tempo pra poder bater nela, perdão. Beleza? Atingiu aí, conseguiu alcançar todos os hits que a missão dá. Ela vai tomar esse dano aí, ela vai soltar esse especial 2 e vai praticamente se suicidar. Agora nós temos a próxima missão que é derrubar ela de 4 formas. Você vai começar, minha sugestão. Com o pesado, depois tu vai dar o especial 1, o especial 2 e o especial 3. Faz nessa ordem. Por quê? Quando você consegue derrubar ela, você ganha um energizar. Com isso você ganha mais poder. Então não é inteligente você soltar primeiro o especial 3. Já que você consegue fazer dessa forma e você vai fazer mais rápido essas missões. Beleza? Então fica a dica aí. Vai fazendo na sequência. Eu vou soltar o especial 2 aí pra vocês verem. Tranquilo. Tamo quase chegando aí já nessa joia. Essa joia é muito tranquila. Na minha opinião as duas últimas são as piores, mas a gente já fala sobre elas. Beleza? E aqui o que eu preciso fazer é carregar agora o meu E3. E lembrando, vou falar direto pra você não esquecer. Tá? A repetição é didática. Intercepta. Beleza? Não esquece de interceptar por causa do reloginho e blá blá blá. Já falei isso algumas vezes. Solta o especial 3. Não se assuste com a quantidade de hits. Não fique desesperado se tu não conseguir solar. Vai na tua. Você tem 5 heróis pra fazer essa joça. Tu não precisa ficar se comparando com os outros. A ideia aqui é só dar as dicas. Tamo junto? Bora lá. Aqui agora você tem que adquirir 10 quebras de armadura. Como que você consegue adquirir essas 10 quebras de armadura? Ficando longe dela. Tá, mas por que você tá batendo tanto então? Porque eu queria empurrar ela pra direita pra quando eu poder correr pra trás eu ter espaço de tela. É inteligente você soltar especial, especialmente de heróis, de campeões, que você tem espaço de tela. O especial 1 do Nick Fury empurra ela pra longe. Menos quando você solta perto da parede igual um idiota. Igual eu fiz agora ali. Tá, fora isso, se você soltar o especial de longe, ele vai ficar longe dela. E aí com isso você vai conseguir ir ganhando as quebras de armadura. Tá? É interessante que você... Se você acaba morrendo e entrar nessa joia, é interessante você entrar aqui com um herói com um pouquinho de saúde. Porque você acaba perdendo um pouco de saúde, tá? Depois que você chegou nas 10 joias, nas 10 quebras de armadura, basta que você derrube ela. Apara e dá um pesado. Como eu tava com barra de especial, soltei um especial 1 que também resolve. Beleza? Bora pra última joia agora se não me falha a memória. E aqui você tem que dar 4 hits leves. Apara. Leve, 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 leve. Apara. Só faz isso, velho. Só faz. Não inventa mais nada disso. Tudo que eu fizer que não seja isso, eu tô inventando moda. Não faz isso. Interessante. Depois que ela ativa... Depois que ela solta o especial, ela fica com uma carga de auto-block. Como que você remove essa carga? Ela vai soltar o pesado, você vai dar o pesado depois do pesado dela. Vai acontecer agora. Ela soltou o especial, eu vou dar um pesado, não vai funcionar. Perceba ali que ela continua com a carga de auto-block. Vou fechar a defesa. Ela vai soltar o especial, o pesado, desculpa. Retalhei o pesado com o pesado e tá lá. Agora o que eu preciso fazer é uma sequência de hits com leve. E aí, solada. Vou finalizar com o médio. E tá aí o solo explicando todas as joias. Rapaziada, espero que seja útil o vídeo. Espero que ajude você na sua conclusão e exploração. Qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer pedido que eu puder ajudar. Tamo junto, eu uso o campo dos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas Pedro Negri